Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui então para inaugurar a minha parte nesse estúdio novo do O Presente e lógico recebendo já as candidatas ao Miss Rondon 2022. Isso aí, evento que acontece neste final de semana, dia 5 de novembro, no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon, a partir das 19h30, se eu não me engano, terá transmissão ao vivo deste evento e a gente vai compartilhar ainda links e mais informações. Fique ligado no nosso site que está em muitas informações referente ao Miss Rondon 2022. Evento que já estava programado no calendário, devido à querida pandemia, isso não aconteceu, mas agora vem com tudo, com oito belíssimas candidatas com quem a gente vai trocar uma ideia hoje aqui nesse estúdio do O Presente. Já quero começar, como eu disse para as meninas antes, para quebrar o gelo, né? Vamos começar com a... a gente tem duas Andressas, tem a Bianca, a Camila, a Jéssica, a Jennifer, a Katiane e a Tainá. E elas vão falar para a gente seu nome completo, idade e profissão. Bom dia meninas, tudo bem? Bom dia! Então vamos lá Andressa, comece já! Bom dia! Gostaria de compartilhar que é um prazer imenso estar aqui na presença do Wesley, dando essa entrevista para o presente. Meu nome é Andressa Beatriz Richard Pauli, eu tenho 19 anos, estou cursando agronomia pela Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon, ISEP Rondon, e eu trabalho na área em que eu estudo já, eu trabalho na empresa Bioplan Planejamento. Bacana! Bom dia, eu também me chamo Andressa, meu nome completo é Andressa Cristiane Fiori, eu sou a mais velha do grupo, eu tenho 24 anos. Nossa, muito bem! Nossa! Sou formada em Estética e Cosmética e atuo como autônoma, tenho meu espaço na minha casinha e consigo atender meus clientes lá. Bacana! Tá bom? Bom dia, eu sou a Bianca, eu tenho 19 anos, eu sou acadêmica de Direito pela Unioeste, atualmente, estou no terceiro ano, eu já faço estágio na minha área, trabalho na Delegacia de Polícia Civil aqui de Marechal. Opa, prazer, tá? Obrigada! Olá, eu sou a Camila Eduarda de Souza, tenho 21 anos, atualmente eu faço faculdade na área de Direito, trabalho também na minha área de graduação na Procuradoria Geral do Município, e aos finais de semana eu auxilio meus pais no nosso comércio. Bacana! Meu nome é Jéssica Kraen, tenho 20 anos de idade, eu trabalho na área em que eu estudo, eu curso Pedagogia, já sou formada pelo Magistério aqui de Marechal, Cândido Rondon, e atualmente eu trabalho no CMEI Pequeno Polegar. Bacana! Olá, bom dia! Eu me chamo Jennifer Ferreira Stefano Witt, eu tenho 21 anos, e atualmente eu sou acadêmica da União Oeste, eu estou no segundo ano do curso de Isotecnia. Legal! Bom dia, eu sou a Catiane, eu tenho 21 anos, sou graduanda de Biomedicina, e trabalho como auxiliar administrativo na Belas Estética, e também atuo na área de modelo. Oi, bom dia! Eu me chamo Tainá Nicole Borja, tenho 21 anos, eu estou cursando Ciências Contábeis no último ano, e também atuo na minha área, trabalho na contabilidade da empresa Suoro Renner. Bacana, meninas! Vamos começar sabendo o porquê de participar de um concurso de Miss. Salve dúvida minha, deixa eu abrir aqui a nossa listinha, a Catiane que estava inscrita no concurso que não teve, né? Sim, foi eu e inclusive a Camila também. Ah, a Camila também. As duas que voltaram, né, para esse ano, e por que voltar? Vou começar com vocês duas, por que voltaram, e depois quero saber das meninas, como que surgiu essa vontade de vocês participarem do concurso do Miss Rondon. Eu, no caso, como eu ia participar em 2020, né, como você comentou, e eu tinha a pandemia, daí teve que ser cancelada, né, daí a gente ficou naquela dúvida se ia ter o evento ou não. Aí eu até tinha meio que desistido, assim, da ideia, mas daí surgiu de novo a inscrição para o Miss, eu fiquei nessa de vir, aí meus familiares, meus pais se incentivaram, e eu também pensei, isso seria uma grande oportunidade para mim, de estar participando, né, como eu também atuo na área de modelo, para mim seria uma nova oportunidade como participante de Miss, né, do candidato ao Miss, então para mim foi mais pelo apoio dos outros, né, me incentivando com os meus sonhos, né, para ir atrás dos meus sonhos. Ah, que legal. Então, confesso que fiquei meio em cima do muro sobre participar novamente. Em 2020 a gente teve poucos ensaios, a gente participou de um ou dois eventos, e infelizmente o Miss foi cancelado. Devido à faculdade, ao trabalho, então eu fiquei bem na dúvida sobre participar novamente, mas eu acho que às vezes a gente tem que se propor alguns desafios, para ver que a gente é capaz de superar a gente mesmo, e estamos aqui, graças a Deus, estou muito feliz. Com mais seis candidatas, estreantes ao cargo de Miss, né, e como é que surgiu esse interesse de vocês, meninos, em participar deste concurso? Incentivo? Namorado? Pediu? Pai? Sou eu do pai? Minha filha ser Miss? Como é que foi isso daí? Pode falar, fique à vontade. Bom, então, a minha vontade de participar do Miss foi pelo fato de poder representar um pouco mais as mulheres. Como eu trabalho na delegacia, eu vejo muito o papel da mulher na sociedade, eu vejo que é muito importante a gente estar presente, a gente se colocar à disposição, porque se colocando em um concurso de beleza, você está ali aberta a julgamentos, então, você tem que ter uma saúde mental, um psicológico muito bem preparado, para você poder encarar esse desafio. E como a Ana Jaqueline sempre fala para a gente, né, vou citar ela, aquela nossa fada, ela fala que sonhos foram feitos para serem realizados, não apenas sonhados. Então, é esse o meu objetivo. Obrigada. Isso aí. Meninos? Para mim, o meu maior incentivo foi da minha família mesmo. Eu nunca tive o interesse real em participar, mas de tantas pessoas falarem, ah, vai, vai, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada, muito tímida, então, para mim, é um desafio enorme estar aqui, me colocando nessa posição. Então, para mim, é um desafio muito grande e eu quero estar vencendo, me colocando à disposição também das pessoas. Pode ser. Então, eu me propus ao Miss, porque sempre foi um sonho meu. Eu vi uma tia minha, que ela foi Miss SJC, e daí eu falei, nossa, isso é maravilhoso. Sabe, você vê ela radiando, ela fala, eu quero também. É um sonho. E também porque eu quero representar a força das mulheres, porque eu vejo tanto que as mulheres sofrem e às vezes acabam não se cuidando. E eu quero mostrar que a beleza real, a beleza é a de dentro, a externa é uma mera característica fisiológica, né? A beleza de dentro da mulher é a de dentro. Eu quero representar essa beleza e eu estou muito confiante. Vamos começar daqui então, daí vamos para lá, daí já estamos com ordem no negócio. Eu confesso que assim, eu pensei muito antes de me inscrever, porque como a Camila disse, a gente trabalha, faculdade, são várias coisas que a gente sabe. Fica aquela, será? Eu me sinto preparada nesse momento? E minha família me incentivou muito, minha mãe falou, Jéssica, não perca essa oportunidade, né? E aí eu falei, olha, é como a Camila comentou também, a gente tem que às vezes se desafiar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e buscar algo novo. E os sonhos foram feitos para serem realizados, é um sonho, eu sempre tive o sonho de participar do Miss Rondon. Então, em 2020 eu me inscreveria, porém eu faria 18 anos só, 10 dias depois do evento, então isso me impediu, mas igual não aconteceu o evento. Esse ano eu me senti preparada, entrei de cabeça, eu falei, vou me desafiar, assim como para todas as meninas, é um desafio muito grande. A gente sabe o quanto a gente está se dedicando para isso, para ser uma noite maravilhosa para todo mundo. E eu me sinto preparada, é um sonho, de todas nós é um sonho. E vamos lá, né? Fazer acontecer. Isso aí. Bom, eu já tive experiência já de participar de concurso de beleza, eu participei duas vezes, né? Eu tenho duas faixas. E assim, desde pequena eu sempre gostei do mundo da moda, de estar presente nesse ramo do Miss, eu sempre admirei, sempre gostei. Fora isso, tem um propósito, né? Tem um propósito que é a beleza com propósito, que é o Miss Marechal, que está acontecendo, que vai ser realizado. E trabalhar em cima disso, com a beleza com propósito, eu quero poder mostrar para as outras mulheres a capacidade que nós temos de correr atrás dos nossos objetivos, né? Ah, eu quero almejar, eu quero chegar em tal lugar, então eu vou encarar, eu vou colocar a cara tapa, vou para frente, vamos lá para ver o que eu consigo, até onde eu consigo chegar. E minha família também sempre me incentivou, graças a Deus, sempre me apoiou. E quando apareceu as inscrições do Miss Rondon, a minha mãe foi a primeira. A minha mãe foi a primeira, ela chegou, mandou foto para mim, eu na sala. Perdão, eu na sala, então ela falou, Jennifer, abriu as inscrições aqui do Marechal, vai participar? Eu falei, me escreve. Ela foi imprimir aqui as folhas, ela imprimiu umas cinco folhas. Aí ela chegou lá em casa, deu, eu preenchi tudo bonitinho. Aí eu falei, é isso, e está sendo incrível, as meninas, a nossa comunicação, a nossa interação, está sendo o máximo. Eu não esperava, está sendo mais que isso, eu não esperava, e está tudo incrível. E que nem a Jéssica falou, a noite vai ser maravilhosa. Top. Eu esqueci que você já tinha. Então, para mim, assim, sempre muitas pessoas vieram atrás de mim, da minha irmã, tanto para a parte de modelo, mas a gente sempre foi muito tímida hoje, ainda somos muito. Então, eu, assim, não tinha aquela vontade grande disso. É algo que eu sempre queria, mas por ser tímida, eu sempre fiquei com o pé atrás de, será que eu vou? Mas aí, abriu as inscrições a primeira vez, passou, não me inscrevi, e aí depois abriu novamente. Aí todo mundo vinha, Tainá, vai lá e se inscreve. Falou, é Deus. Abriu, mas eu não pensei. Aí eu fiquei nessa, eu fiquei e pensei, até que no último dia, 5 horas, eu fui lá na prefeitura, me inscrevi, eu falei, então agora vai ser o que Deus quiser, e estamos aqui. Mas eu acho que, assim, vai ser algo muito bom, indiferente do resultado, claro, todas aqui querem ganhar, mas tenho certeza que todas aqui estão crescendo muito, estão se transformando em novas mulheres, porque realmente é um desafio muito grande. Eu imagino. E qual é o maior desafio para vocês para o dia, para o dia do evento? É a parte do maior biquíni? É a primeira entrada. O que vocês imaginam ali da noite tão esperada aí do Miss Rondon? Oratória. Ah! Eu achei isso. Muito bem, a ansiedade, ela assim, como você comentou, é a parte do vestido, de gala, ou o maiô, a gente se sente muito preparadas, a gente foi muito bem preparada pelas nossas profs, a profiana, a Jaqueline, a nossa querida fada, pela prof Karine do coletivo, mas assim, é um público muito grande, então, todas nós, a gente, entre nós, a gente vai muito bem. Porém, quando a coisa aperta, a ansiedade vem, e esse ano foi inclusa a oratória, então, a gente está se preparando para esse momento também, e falar em público é um pouquinho complicado, a gente é muito faladeiro, o nosso grupo é, mas falar em público é algo que, acredito que com muitas pessoas dá uma segurada, assim, a gente fica, meu Deus, e agora? Agora, mas eu acho que esse é o grande desafio, mas se a gente se colocou aí para isso, né, vai dar tudo certo. Rola o treininho na frente do espelho ali, olha como é que são os preparativos para isso aí, meninas. Rola as caras de bocas na frente do espelho, em pose, em base. E as mãos, os gestos. As mãos, o espelho já está olhando para mim e falando, meu Deus! As minhas espelhas ganham mais. E quem é a equipe? Vocês citaram algumas meninas que estão aí ajudando vocês, mas quem é a equipe que está por trás aí da organização do Miss Rondon mesmo? Vocês conseguem nominar algumas pessoas? Além da Ana, de quem mais? Quem que é a da galinhada que vocês falam também? As pessoas que mais estão ao nosso lado, ao longo de toda a preparação, ao longo de todos os ensaios, primeiramente a nossa querida Ed, que está todos os ensaios, todos os dias do nosso lado, tanto na escolha do vestido, toda a nossa preparação, a Ed está aí do nosso lado. É a da galinhada, a Ed. A Ed é da galinhada, está bem boa a galinhada. A Ed está nos devendo uma galinhada. Eu estou esperando também fechar o Miss, ela falou que vai chamar todo mundo aí para essa galinhada. A Ed já virou mãe, já. Faça só, faça chuva no ensaio, a Ed está presente. Até de madrugada, ela fica lá com a gente, que tem dias que o nosso ensaio vai até tarde, começa às seis horas da tarde, começa às oito, vai até a gente aguentar. E ela está lá, frio e forte, acompanhando. Inclusive, essa semana, eu acredito que foi sexta-feira, ela deu uma atrasadinha, assim, a gente estava super preocupada. Alguém viu a Ed? Alguém sabe da Ed? Porque, gente, a Ed sempre está lá. A Ed sempre está lá. Foi na sexta? Final da tarde? Foi domingo, Leandro. Foi domingo? Estou perdida por conta do feriado e... Diz que ela estava preparando a galinhada. Diz que foi isso daí. E meninas, questão de vocês agora, preparação individual de cada um. Academia, estética, dieta, o que vocês estão fazendo aí para esse grande dia? Vou começar com vocês aqui. Contem para a gente. Ah, é um conjunto muito grande, né? É. Para você estar preparada e... Dieta. Eu acho que acredito que aqui todas estão tendo a dieta, academia, estética. É uma correria danada, mas está sendo maravilhoso. Mas essa dieta que vocês sabem, porque a gente olha para vocês, vocês são todas magrinhas, elegantes, né? Diferentes de mim. Eu tenho quase a tela inteira do vídeo. Mas vocês estão bem esteticamente. O que mais vocês cuidam? Essa dieta é baseada em que? É aquele pneuzinho que sobra ali, que só vocês veem aí, mais ou menos isso? Como é que funciona? É, eu acho que é mais para manter. É. Claro que, creio que cada uma teria alguma coisa no corpo que gostaria de mudar, né? Mudou. Mulher, ter alguma coisa no corpo que não ia mudar nunca. Aquela pochete, ele assim. Mas eu acho que a dieta é necessária para manter. Nem sempre a dieta vem para você perder peso, para você parar de comer. Então é para você ter uma alimentação saudável e manter o corpo do jeito que ele está. Então é um, como a Andressa falou, é um conjunto. E é consciente, né? Uma dieta consciente. Sim, nada é uma loucura, assim. Todas têm acompanhamento com o profissional. Ninguém chegou assim na loucura. Vou parar de comer. Não, a gente é acompanhado por profissionais muito bons para ter essa dieta, como a Camila falou, para manter. Algumas meninas, sim, perderam peso, como eu. Foi uma escolha, ninguém, né? Não foi colocado, assim, medidas, nada no concurso. Então foi por opção. E é um conjunto, sim. A gente passa por academia. A gente treina para deixar tudo certinho. O maior vai ter muita luz em cima de nós. E estética também, porque as meninas sabem. Enquanto aquela pochetinha ali, você pode malhar, você pode comer e ela continua ali. Ela fica. Ela ama a gente. Ela não quer sair. E aí, é claro, a gente passa por alguns procedimentos estéticos, academia, alimentação. E é isso, gente. E vai se cuidando no máximo possível. Eu sou a minha própria Nutri. Eu não tenho acompanhamento nutricional, né? Eu sempre costumo olhar vídeos no TikTok, no YouTube. E daí eu vou montando uma tabelinha para mim, de acordo com o que eu acho que fique melhor para mim. Aí eu vou montando e vou fazendo a minha dieta. E está dando certo. E está dando certo. Super. Aí eu tento fazer. E quem de vocês que não faziam academia, estão tendo que fazer agora por causa do concurso? Eu todas já malhavam? Todas já tinham suas atividades físicas? Todas já malhavam. Só que eu confesso. Eu acho que todas as meninas também. Essas últimas semanas aqui, está uma correria danada. Não está tendo lutando. Não dá tempo. Só para ter a ideia de já pedir 3kg de ansiedade e correria. Sem brincadeira. Eu confesso que eu também não fazia academia antes. Que é até estranho por causa da carreira de modelo. Só que lá, eles não me deixavam malhar para ter a massa magra. Eles queriam que eu emagrecesse. E tipo assim, eu podia fazer aeróbico. Eu não podia fazer musculação. Sim. Aí eu realmente nem fazia academia. Aí agora com o mês, que é outro lado, né? Diferente de ser modelo. É outro perfil, né? Também a passarela é diferente. Todo mundo acha que é meio parecido, mas é totalmente diferente. Pode ser isso. E você acredita que pelo fato de você já estar, digamos, no meio da moda, algo assim, você tem uma vantagem maior entre as outras candidatas suas? Fogo no parquinho. Só me esperando. Vamos lá, Cate. Eu digo assim, na parte mais de fotografia, se fosse assim, de vantagem. Eu já tiro foto, já faço mais. Na parte de passarela, tudo é totalmente diferente. Que nem modelo, já tem que ir mais rápido, já é mais grosseiro, digamos, né? Já a misa é mais delicada, tem toda uma passarela diferente. Então, não diria uma vantagem, né? Realmente eu estou tendo que destravar o meu lado misa, assim. Mas, não diria uma vantagem, mas é um desafio também pra mim, essa parte. E já que a gente já soltou, jogou fogo no parquinho e está com fogo, vamos saber como é que está a questão do convívio de vocês? Vocês já se conheciam antes? Ou acabaram se conhecendo só a partir do momento da primeira tete-a-tete de vocês ali? Como é que foi isso? A gente está se aturando. Assim, claro, porque são muitos ensaios. Essa semana a gente está tendo ensaios das seis da tarde, por exemplo, né? Seis e meia até meia-noite, por aí. Então, eu acredito que essa semana, assim, a gente vai estar, né? Fogo no parquinho. Porque mulher, a mulherada é, né? Mas, assim, a gente tem uma relação muito boa. É um misa, assim, que eu falo, está sensacional. As meninas, a gente se comunica bastante, a gente conversa muito sobre tudo. Eu e a Camila, a gente se conhece desde pequenininhas, desde a creche da dona Rosa lá de Porto Meios. A gente tem uma amizade de anos. Mas as outras meninas, assim, a Catiane, eu fiz curso de modelo com ela. Mas as outras meninas são todas novas na minha vida, eu falo. É uma amizade que, apesar de a gente ser concorrentes, porque a gente entrou para uma ganhar, são amizades que eu quero levar para o resto da vida. Porque essas meninas, é um time maravilhoso, gente. E é isso que deixou o nosso mis, assim, gostoso, sabe? É muito tranquilo, a gente brinca, a gente dá risada. Não é um ensaio cansativo, a gente tem gosto de estar lá, sabe? A gente, eu já conhecia as meninas, assim, das redes sociais, acompanhava, a Cat, principalmente, sempre acompanhei a vida de modelo dela. E eu falei, eu vou me aproximar dela, porque ela tinha aquela cara fechada, séria de modelo. Falei, eu vou me aproximar dela. E hoje, somos super amigas. Totalmente querida, todas as meninas são. Então, assim, a gente fala, quem ganhar vai ser merecedora, é por puro mérito. Todas se dedicaram, todas se jogaram de cabeça e vai ser lindo. Marechal e os jurados, coitados dos jurados, que agora... O jurado quer mais, vai ficar com dor de cabeça. A passarela vai pegar fogo. E a gente quer saber também, eu vi nos stories de vocês essa semana, ou semana passada, eu acredito, que vocês já foram fazer prova de vestido, já escolheram. Então, o pessoal de casa, tudo quer saber a questão de cor de vestido. Mas não sou eu, gente, é o pessoal de casa, o ponto aqui que tem. O pessoal de casa. O pessoal de casa. O pessoal de sua empresa. Aqueles que não forem, o dia 5, vai perder. Porque tá muito show, os vestidos estão incríveis. É um mais lindo que o outro. Assim, a gente não viu o vestido uma da outra, né? Talvez vejamos na sexta, né? Porque a gente tem que provar e tudo mais, pra ver se tá tudo certinho. Mas a gente tá ansiosa pra ver uma da outra e quase falando. Tem horas que a gente começa a conversar. Ah, não, e até entre vocês, então ninguém sabe. A gente olha e fala. O teu é o qual? Ah, o teu tem fenda, gente. Ah, eu acho que é aquele. Não tem a noite, eu escorei assim na Thaynada, eitei no ombro dela. Eu falei, Thaynada, você não quer me falar mesmo? Eu tô vestida. Não, você vai saber só no ensaio geral. Ela falou, mas Thaynada, só pra mim, Thaynada. Eu não vou, Thaynada. A questão de cor também, modelo, é tudo vocês que escolhem. Sim, a gente que escolhe. A Ana Jaqueline, ela trabalha na Maximus, né? Então, os vestidos são todos coleção nova, nunca foram usados. Primeira locação, a gente vai estrear os vestidos. Aê! Então, você tá ganhando um peso por trás, sabe? A dona Inês tava lá no dia. A Ana auxiliou a gente. As meninas da Maximus foram muito atenciosas com a gente. A EDI também, a EDI também já sabe a cor de vestido. A EDI é uma ótima pessoa pra guardar o segredo. Porque ela escondeu desde o início que a Ana ia participar do concurso pra todas nós. A gente só soube quando ela apareceu no ensaio e quando ela postou o vídeo dela. Então, a EDI, ela tá guardando muito bem o segredo do vestido. E só dia 5, né? Eu vou querer saber o que é a cor. Dia 5... Dia 5 vai tá lá os vestidos, todo mundo muito bela, muito bonita. E a EDI vai ver os vestidos. mas a maior curiosidade de vocês é a coroa e o modelo né porque alguns tem uma cauda enorme tanto que agora nos nossos ensaios as meninas já sem vestido joga perna e tudo mais tem toda uma coisa por trás do vestido tem que ter uma responsabilidade muito grande para carregar um vestido com uma cauda longa e ou uma fenda né tem um ensaio por trás disso também não é simplesmente para lá linda e bonita tem tem lá pra foto né adapta a perna muda coreografia a a minha esquerda tem fenda a minha direita tem cauda então tem que cuidar para não pisar no vestido tem que parar com a perna da fenda tudo foi uma adaptação é muita coisa né porque você imagina o evento para começar sete e trinta oito horas por ele né e deve encerrar umas 11 horas da noite então tem entrada coletiva né de vocês entrada individual com traje de banho maior né e daí tem coletivo social daí tem individual daí vocês falaram agora que tem a parte de oratória rapaz é uma maratona é uma maratona para vocês seguirem mas no meio de tudo isso né meninas vocês também tem os gastos de vocês no meio disso né eu acredito que eu não sei como que é a questão da locação dos vestidos como é que funciona mas aí tem as biju tem maquiagem em tudo isso daí e certamente que cada ano de vocês foi atrás de patrocinadores empresas para apoiar vocês foi fácil foi difícil está sendo difícil ainda para conseguir manter é esse esse concurso como é que tá sendo isso para vocês se tiver os apoiadores podem falar também dos apoiadores que é interessante para mostrar para eles que vale a pena eles apoiar que será divulgado né então podem falar e vamos começar daqui para lá vamos lá é neste ano a prefeitura então disponibilizou os vestidos para nós então a gente não teve o gasto da alocação dos vestidos todas temos patrocinadores né eu achei tranquilo encontrar patrocinadores a gente teve uma conversa assim né bem sério bem e eu tenho comigo no meu time a meta frio a core sul as meninas da clínica viver a beleza rara como salão porque né gente sempre tá com cabelo e tudo mais a estética também né ea nutricionista andréia martins que coisa de toda a minha dieta é então a gente assim claro tem coisas que a gente tira assim né do nosso bolso tem coisinhas assim mas os patrocinadores são o nosso grande up nesse momento porque existem gastos sim grandes que a gente precisa ter né para estar ali preparada para o dia mas eu eu me senti tranquila quanto a isso bom para mim foi tranquilo também questão de ir atrás de patrocinadores eu consegui na academia onde eu eu já malhava né eu bati um papo lá com a com a dona eu falei seguinte eu não quero sair daqui e aí me patrocina e ela é muito querida é na academia evolution fica perto da da maripá ali da copa grill é também tem a clínica belas estéticas que tá me apoiando bastante eu sou imensamente agradecida tem a cresol também que me apoiou que está me patrocinando e também tem ai deus e vai pensar não é porque é é eu tô tentando lembrar é porque tinha um e daí não tem a ideia é a e aí eu não vou lembrar mas muito importante esse patrocínio também com certeza é porque tinha tinha um que me patrocinar só que daí acabou não querendo entendeu é e daí eu acho que eu confundi eu não lembro mas eu não vou lembrar agora e tenha a clínica também odontológica do doutor ivan bancoque que é um excelente profissional cirurgia dentista que está me apoiando imensamente agradecida também ele veio procurar para dar total apoio e assim que nem a jesse falou os patrocinadores eles são a base que apoia uma candidata para mim é eles que dá total suporte também para que a gente consiga chegar no dia está maravilhosa tanto na estética quanto na é psicológico também né e no geral no geral eu diria é importante mesmo então para mim eu logo que vi das inscrições eu já fui meio que pensando em alguns patrocinadores para mim né eu fui atrás alguns não aceitaram né sempre tem né sim e tem outros até que logo depois foi mais fácil eu consegui aí eu tenho patrocínio de estética a belas estética onde eu também trabalho tem o também patrocínio do personal joão o joão tem um nutricionista luiz também tem os avaliadores né também que eu tô falando junto é da dentista edna também tem a academia flex on aqui é as duas no caso sim então confesso que fácil foi porque quando se fala o miss rondon todo mundo quer se colocar à disposição porque querendo não dar uma boa divulgação mas não foi de primeira não eu levei alguns mas os que me aceitaram eu confesso que eu sou grata e acabou se tornando uma amizade muito grande também eu tenho o pessoal da previ tudo que é de crédito consignado aliás às vezes quando a gente sai em alguma janta por coincidência eles estão lá esses dias eu fui em um aniversário o pessoal tava lá e foi super legal não ficou aquela coisa assim incômoda sabe pesada que às vezes fica dependendo da situação eu achei muito legal então eles se tornaram amigos já é o pessoal da sofia kids da tati lobak que daí faz toda a parte de procedimento estético lá nela também tem a aline que cuida dos meus filhos da minha sobrancelha e sempre que preciso fazer alguma coisa no cabelo alguma coisa assim as meninas também me auxiliam em tudo porque é tanto um salão de beleza quanto também da parte estética a isabel voito que cuida de todos os meus cuidados faciais e academia equilíbrio aonde também tem a minha personal que é a bruna que sempre sempre me atende e faz eu sofrer um pouco é importante o sentimento de querer me forcar então eu gostaria de primeiramente agradecer todos os meus patrocinadores porque sem eles nada seria possível o meu sonho não seria nada sem eles gostaria de fazer um agradecimento especial eu quero agradecer o meu patrocinador que é o meu chefe julian da empresa bioplano planejamento ele tá me auxiliando me liberando nessas nas minhas saídinhas que eu preciso por conta do miss a faculdade o isep rondon que tanto em patrocínio como eles compreenderem as minhas faltas para os ensaios enfim a toda a equipe da faculdade está é incentivando apoiando é o pessoal da corpórea as meninas da corpórea que estão sendo magníficas que a minha clínica de estética estão fazendo tudo possível para me deixar ainda mais impecável para o dia a claudineia souza que é o estúdio de beleza que eu já não me produziu a minha maquiagem fez o meu cabelo foi em plena aí eu estou muito 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 feliz e olha e tem mais uma coisa o meu sorriso o pessoal da orto evidência que é eu já a fazia procedimentos odontológicos com ele quando usava aparelho enfim ideia agora eles toparam de primeira me auxiliar para deixar o sorriso ainda mais bonito mais claro para estar impecável no dia e eu agradeço imensamente o apoio muito bom eu graças a deus tô com um time maravilhoso de patrocinadores eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para eles porque sem eles realmente nada seria possível eu conto com a ajuda da Fabiane Finkler a Odontologia do Piccolo da Credivel da Imobiliária Integrity e sempre faltam são tantos nos apoios e da Fab Joias que tenho assiliado nas minhas joias nas minhas produções todos eles me receberam com carinho enorme eu sou muito 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 grata legal eu também graças a eles foram muito queridos muito atenciosos eu tenho a Credivel também meu parceiro parceiro da Andressa eles super uniram a gente nesse concurso se entorcem pela gente isso é muito legal muito bacana eu tenho a mecânica do Marcão a minha vida o Marcão sempre me acolheram muito bem toparam de primeira autoescola dinâmica a Dona Erlei foi muito querida muito gentil eu tenho a plena estética que cuida do meu corpinho cuida do meu rosto dá conselho já me deram até aula de passarela já liberaram até a clínica para mim lá desfilar e eu tenho academia Fênix o Thiago e a Michele muito queridos eu já treinava lá desde 2017 e quando eu falei que eu ia ser mis eles uau pode treinar aqui a gente vai patrocinar e o Miguel que ele é instrutor e agora personal falou Bia eu quero ser o seu personal falei então vem comigo que vamos dar certo vamos malhar esse corpinho é eu tenho a torque performance que era uma empresa ali de Nova Santa Rosa agora tá lá lá no Goiás de longe me apoiando e o chope verde Rodrigo é atendi ele na delegacia um dia uns dias depois entrei em contato com ele aí eu acho que por causa por conta de um bom atendimento mas simpatia ele acabou me patrocinando também isso muito graça é eu sou muito grata eles aí a galinhada e o chope a gente gente já tenta eu tô ótimo e olha os patrocinadores de vocês então como eu já participava do MIS em 2020 quando eu decidi participar agora eu procurei algumas pessoas que já me patrocinavam atrás para manter essa parceria então o meu time é composto pela clínica Espaço Vital juntamente com Andréia Martins que fazem um trabalho maravilhoso em conjunto é o doutor Luiz Henrique Pierre que tem a clínica odontológica né ele cuida da minha família também há anos e se propôs de primeira me ajudar é a faculdade Zepp Rondon que também me auxiliou com apoio financeiro e como Andressa falou eles são muito abertos né e nos ajudam nas questões das faltas né são bem flexíveis e também a querida Rafael make up que deixa a gente maravilhosa para os eventos né para as fotos e eu tenho parcerias também mas eu não vou ficar aqui falando todas mas deixo meu muito obrigada a todos porque sem vocês nada disso seria possível show meninas é pra gente a gente quase fechando já nosso bate-papo é a gente tem algum teve ou tem algumas candidatas a miss principalmente na nossa região e eu quero citar aqui a Eduarda de Mercedes a Vandessan que representou é muito bem o município de Mercedes a nossa atual miss também a Camila né a Camila também foi até o local Miss Paraná e é um outro passo pós Miss Rondon vocês já sabem né logicamente que sendo Miss vocês vão ter que encarar mais esses esses desafios aí pela frente né é vocês acabam se espelhando ou buscando essas referências para um concurso de Miss que vocês vão participar vocês buscam essas referências aí sim eu acredito que as meninas todas nós a gente usa como incentivo e motivação né inclusive a Eduarda a nossa profiana Jaqueline ela cita bastante nas nossas aulas quando a gente senta para bater aquele papinho de puxão de orelha e daí ela sempre joga na mesa e dá como motivação e exemplo para gente a gente acaba tomando isso entendeu usa como combustível para falar não eu também quero né chegar naquele lugar ou mais além então sim é uma motivação sim e eu acho que tem daí a parte social de tudo isso também né gente é algo talvez não sei que pode ser que eu tô falando besteira mas algumas não talvez no caso de vocês mas eu posso pensar que sou misto beleza vou na otober feste vou na festa do município e tá feito beleza mas compromissos vão muito além disso né sim com certeza ontem aí de até comentou com a gente que a miss eleita ela vai participar da entrega dos pacotinhos de Natal aí eu fiquei tão feliz tipo que não tem um essa essa tarefa assim ter esse esse mimo pra eles é tudo eu fiquei tão com o coração tão quentinho saber que a gente vai fazer isso eu posso estar cometendo um erro também mas eu lembro de uma das nossas miss eu acho que antes da Camila Ariala ela tinha uma ação dessa paralela não era nem em função a miss mas ela tinha uma ação paralela ali de arrecadado assim coisa para as crianças no natal um incentivo bacana também uma coisa diferenciada aqui é eu acredito também que o papel da miss não é só representar a beleza né mas como você disse tem um papel muito importante dentro da sociedade que é lutar por uma causa que é manifestar ideais expor as coisas boas que a gente pode mostrar para as pessoas por exemplo nas escolas né infantis eu acho que é muito importante a gente mostrar para as crianças o qual respeito a disciplina é muito importante a educação também tem que ser aplicada é fundamental e fora os outros projetos como a Andressa tá falando né da gente poder participar e entregar brinquedos no natal isso é gratificante é muito bom legal sem contar que a miss ela não é sozinha tem as duas princesas tem a miss simpatia miss fotogenia é um conjunto de miss a miss ela a gente brinca entre nós eu falei para camila ontem tem a rainha tem as suas princesas a rainha elizabeth tinha um time por trás dela então assim a miss que vai para o marixal ela tem que ter uma campanha uma ação social para ela poder ir para o mês e ela vai precisar das duas princesas então vai ser um vai ser um time massa tipo de peso mesmo né não tem comparação como a bianca falou todas aqui querem a coroa mas a gente não pode desmerecer as princesas porque elas também chegaram muito perto da coroa e como ela disse a miss precisa das princesas é um conjunto não tem como a gente ignorar isso então eu acho que independente de quem leve a coroa todos aqui merecem muito e vai ser incrível que show e como já foi citado eu acredito que por a nossa relação ser tão leve sabe vai ser mais prazeroso ainda ter tipo ter a miss e ter as suas duas princesas porque como nós nos damos bem não vai ficar aquele clima pesado sabe e vou ter que ir lá naquela pista com a festa com a rainha de novo ela não aguento mais a falsiane né a falsiane com ela e vai ser gostoso para o município também né vão ter meninas as mises muito dedicadas que se dão bem então se elas se dão bem entre nós a gente tá bem entre nós a gente também vai estar bem muito bem com o nosso município que é tão amado não excelente ó da minha parte meninas o oratório de vocês já tá top tá que bom só vai passar agora pelo aval de quantos jurados tem dez cinco jurados sim cinco jurados né daí vai ter mais umas duas mil três mil pessoas presentes no evento que é tranquilo aí daí para não assustar devem ter mais umas quarenta cinquenta mil vão tá assistindo né o que é mais tranquilo é muito mais tranquilo não quero deixar vocês nervosos e foi essa impressão que eu passei eu já até falei para mãe comprar maracujá para fazer um sujeito bem forte para eu ficar pleníssimo e tranquilo no dia sei lá assim ó bem tranquilo tem coisa de falar na oratória com a voz de sono né papapá papapá mas meninas ao primeiramente muito obrigado tá pela presença de todos vocês muito sucesso nesse dia 5 certamente vai ser um evento fantástico como os outros já foram né a gente sabe do apreço que a secretaria de cultura do nosso município tem pelo concurso Miss Rondon né ainda mais dois anos sem ter esse concurso então acho que é a quatro anos é isso desde o último da Camila é verdade e com certeza vai ser um evento fantástico a expectativa da população em geral tá muito focada nesse nesse evento eu convido você de casa a ficar ligado aí no nosso site nas nossas redes sociais estaremos divulgando a questão da transmissão ao vivo desse evento também e com certeza vocês não vão se arrepender em assistir esse belo evento aqui de Marechal Cândido Rondon que é o Miss Rondon 2022 dia 5 de novembro agora final de semana mais conhecido como sábado agora tá às 19h30 20h ali deve começar o evento cerimonial de abertura e tudo mais e direto do centro de eventos de Marechal Cândido Rondon esta semana ainda a gente vai receber o Júnior e o Beto ou só o Júnior ou só o Beto para falar mais sobre o concurso questão de venda de ingressos questão de mesas como é que isso tudo vai acontecer então eu convido você a ficar ligado conosco meninas considerações finais para vocês com vocês microfones abertos eu gostaria de dizer para as pessoas que vá ao Miss vai ser um evento muito incrível não vai se arrepender porque tá sendo um espetáculo eu gostaria de agradecer o convite de nos ter chamado aqui para dar esse depoimento de como está sendo e gostaria de fazer um convite especial as pessoas que vão nos prestigiar porque vai ser impecável todas estamos preparadas os vestidos são impecáveis se vocês querem show vocês vão ter agora sim aumentou a responsabilidade mais um por cento aí mais alguém meninas muito obrigada a todos muito sucesso e você continue sempre ligado conosco com certeza que você sempre terá a melhor informação vamos nessa e aí